Senhora Presidente, eu quero cumprimentar aqui todos os colegas e também o trabalho do senador Esperidião. Quero pedir permissão a ele para concordar com o senador Ciro, no sentido de podermos unificar e conversar com os técnicos, principalmente da CMO, porque representa as duas casas, e ninguém melhor do que eles, para nos ajudar a dar melhor interpretação para o texto. O mais importante, e esse é o ponto que eu queria focar aqui na minha fala, o mais importante é a decisão política da Casa de aprovar e de decidir de uma vez por todas o tema em relação à emenda de bancada impositiva. O colega senador Marcelo Castro, meu vizinho, não só de gabinete, mas também de Estado, do nosso Piauí, lembrava, e uma correção importante que foi feita, ele lembrava que a emenda impositiva foi já no mandato do Henrique Eduardo Alves. E ontem, com o senador Major Olímpio, nós achávamos que tinha sido com o Eduardo Cunha, realmente foi com o Henrique Eduardo Alves. Nós votamos na legislatura de 2010-2014, eu estava aqui na casa, e foi o Henrique Eduardo Alves que começou esse debate importante, de altivez, era a palavra dele, de altivez, dos legisladores do Congresso, e eu tenho certeza que é importante. Então, mais do que nunca, essa definição da execução das bancadas, ela vai dar essa altivez, ela vai dar essa importância necessária para as demandas que nós temos nos Estados. E essa questão de quem conhece lá na ponta, presidente, isso é muito importante. Ontem eu conversava com a prefeita do município chamado Arame, lá no Maranhão, prefeita Júlia, doutora Júlia, médica, assim como aqui o médico, doutor Iglesias, o deputado do nosso Estado, e ela dizendo o quanto que é difícil quando as pessoas não conhecem a realidade da sua região. Então, o município dela, já desde o ano passado, houve um estouro lá, de bandidos estouraram lá, a única casa lotérica que tinha na cidade, a população recebia os seus benefícios nessa casa lotérica. Então, você imagine só, um milhão de reais entra na cidade, benefícios, e aí ela deixa de receber desde o ano passado porque não tem mais casa lotérica. E aí eles foram reivindicar e reclamar que eles têm que viajar 120 quilômetros para o município de Grajaú para receber e esse dinheiro fica todo lá, claro. E aí eles disseram, não, mas tem uma cidade do lado, Itaipava do Grajaú, vocês podem utilizar lá. Ou seja, a Caixa Econômica acha que resolvia por conta de que no mapa tinha lá o município Itaipava, que tem também uma agência. Só que, pasmem, colegas, não tem estrada para ter acesso a Itaipava. Uma viagem para Itaipava na estrada que está lá é três vezes mais demorada do que pegar os 120 quilômetros para chegar em Itaipava. Ou seja, não conhece a realidade. As pessoas que estão acostumadas a sentar a bunda aqui no ar-condicionado em Brasília e definir o que tem que acontecer no Brasil, isso realmente está na hora de acabar e eu não tenho dúvida que é o início do fim, é o início do pacto federativo tão sonhado que nós temos aqui trabalhado para começar realmente a empoderar as regiões, os estados e eu não tenho dúvida que nós iremos fazer isso. e pedir ao nobre relator que a gente tenha, assim, esse dispositivo para dar essas condições de colocarmos o recurso necessário para a execução do ano. Porque com esse recurso que você tem disponível, você pode abrir duas, três frentes e planejadas, já que vai ser impositivo, você poder executar a ação. Nós temos lá uma BR-010, tão sonhada pelo povo da região Tocantina e principalmente ali em Imperatriz. Se eu sei que ela vai custar R$ 60 milhões e precisa de três anos para executar, então eu posso definir no orçamento amanhã com a bancada de executar R$ 20 milhões em cada ano durante três anos até a gente poder fazer a execução total do serviço e não imobilizar totalmente o orçamento. Então isso é importante, com o planejamento, sabendo o que vai acontecer, você pode executar de acordo com a demanda anual. Então eu, claro, encerro aqui dizendo que nós vamos fazer o possível para construir esse consenso e essa unidade para votarmos logo hoje, essa PEC importante que veio da Câmara, qual é o cumprimento aqui toda a Câmara dos Deputados que teve aí esse protagonismo importante para discutirmos essa política, como bem colocado aqui pelo colega Rogério, não é a nova, mas a forma correta de executar a política, e dizer ao colega Major Olímpico que nós não podemos decepcionar o senhor presidente. Como nós estamos na oposição, os 100 dias de bandeira branca, nós temos que acompanhar tudo o que o governo faz. O filho do presidente votou lá na emenda impositiva, o presidente também votou na emenda impositiva na Câmara, então nada melhor do que homenageá-lo e continuar votando com o que ele sempre acreditou. Muito obrigado. Senador Randolfo Rodrigues, com a palavra. Obrigado. Eu queria ter uma filha assim.